Criança! 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 Aplausos 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 A CIDADE NO BRASIL 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 São Paulo, São Paulo, São Paulo E a terra que me viu nascer A todos que não conhecem Eu peço para visitar Antes de mal dizer Vou pela ribeira funda Com a levada do norte Temos a ira do morão Quem lá vive tem muita sorte Sigo com o lombo furado Onde tem a nossa igreja Fila que foi batizado Tem muita coisa que se veja São Paulo, São Paulo, São Paulo E a terra que me viu nascer A todos que não conhecem Eu peço para visitar Antes de mal dizer Vamos ao sítio das fontes Onde estou a viver Onde estou a viver Temos muitos castanheiros Semelhinha a crescer Agora que estou a acabar A todos quero dizer Venham São Paulo visitar Temos prazer em os receber São Paulo, São Paulo, São Paulo E a terra que me viu nascer A todos que não conhecem Eu peço para visitar Antes de mal dizer Eu peço para visitar Os três santos populares Das igrejas da Madeira O mais novo e mais bonito É São João da Ribeira Pregou-me a vida inteira Que grande espírito de luz Tornou-se ainda mais santo Tornou-se ainda mais santo Quando batizou Jesus A vitória que Deus se quisermos Tornou-se ainda mais santo Tornou-se ainda mais santo Obrigado.